O governo publica a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Empresas serão taxadas em 18%. Comitiva brasileira consegue aval de Banco Sul-coreano para financiamento de 12 bilhões de dólares. O dinheiro irá para a agricultura. E você vai ver também. Prévia da inflação aponta para a primeira queda em 10 meses. Desenrola Brasil. Depois dos bancos, agora redes do varejo começam a campanha para negociar com inadimplentes. Supertufão no Pacífico se desloca em direção às Filipinas com ventos de 240 km por hora. E ainda, China afasta ministro dos negócios estrangeiros e indica seu antecessor. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, o governo federal aprovou uma medida provisória com taxação de 18% sobre a receita das apostas esportivas. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A MP regulamenta as apostas esportivas com cota fixa pela União. Também conhecidas como BETS, as empresas vão ser taxadas em 18% sobre o chamado Gross Gaming Revenue, que é a receita obtida com todos os jogos e após o pagamento dos prêmios e impostos de renda sobre a premiação. As regras já estão em vigor, mas devem ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. A medida estabelece que as empresas teriam 82% da receita para manter as operações. A taxação de 18% deve ser distribuída com 10% de contribuição para a Seguridade Social, 0,82% para a Educação Básica, 2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% aos clubes e atletas, 3% ao Ministério do Esporte. O Ministério da Fazenda havia divulgado em maio uma proposta que previa a taxação das apostas em 16%, além de regras para evitar manipulação dos jogos. Na MP, o governo aumentou o repasse ao Ministério do Esporte de 1% para 3%, o que elevou a tributação para 18%. Os prêmios que não forem retirados pelos ganhadores em até 90 dias vão ser revertidos para o financiamento estudantil, até julho de 2028. Após essa data, os recursos vão para o Tesouro Nacional. Também ficou estabelecido, na medida provisória, que os sócios e acionistas de BETS não podem atuar como dirigentes ou ter participação nas organizações esportivas. As empresas também vão ter de reportar ao Ministério da Fazenda eventos suspeitos de manipulação de resultados. Projeções da Fazenda indicam que o governo pode arrecadar até R$ 2 bilhões em 2024, com a regulamentação. Nos anos seguintes, a estimativa varia entre R$ 6 bilhões e R$ 12 bilhões. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve deflação em julho. De acordo com o IBGE, essa foi a primeira queda do indicador em 10 meses. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou deflação de 0,07% em julho. Segundo o IBGE, o resultado representa forte desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice foi de 0,04%. Essa foi a primeira variação negativa do IPCA 15 desde setembro de 2022, quando o índice caiu 0,37%. O IPCA 15 veio ainda mais baixo do que as estimativas do mercado financeiro. O consenso refinitivo, que reúne as principais projeções, estimava a deflação de 0,01% em julho. No acumulado de 12 meses até julho, o IPCA 15 ficou em 3,19%, desacelerando em relação aos 3,4% registrados até junho. A projeção do consenso refinitivo era de que o índice ficasse em 3,26%. Em 2023, o IPCA 15 vem desacelerando mês a mês. Depois de ter ficado em 0,76% em fevereiro, o indicador foi baixando até chegar à deflação em julho. Segundo o IBGE, o índice oficial de inflação do país em junho teve deflação de 0,08%. O resultado do IPCA 15 de julho foi influenciado principalmente pelas quedas nos preços de habitação e alimentação e bebidas, mas também houve recuo em artigos de residência e comunicação. O principal impacto para o resultado do mês veio da queda nos preços da energia elétrica residencial. Pelo lado das altas, a maior variação foi do segmento de transportes, com alta da gasolina, contribuindo para o resultado. Os demais grupos tiveram pequenas variações. E nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. E sem dúvida, essa notícia aí que a gente acabou de ver era muito esperada por todo brasileiro, a queda da inflação ou a deflação. Mas é importante a gente lembrar que o IPCA 15 ainda é uma prévia do índice oficial, mas já aumenta o otimismo dos consumidores, principalmente dos chefes de família, né, Daniel? Pois é, os responsáveis pelas contas de casa. Mas o que a gente quer saber agora é o que causou essa queda, como as pessoas devem perceber no dia a dia a diminuição dos preços e, principalmente, se ela vai ser duradoura ou se é apenas momentânea. E para nos aprofundarmos nesse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para comentar esse assunto, o nosso entrevistado de hoje é o Gustavo Cruz, que é economista. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa tarde para vocês, muito obrigado pelo convite. E, Gustavo, essa é a primeira projeção de queda na inflação em 10 meses. Como você analisa o atual momento da economia do país? A previsão é que os preços continuem caindo ou essa situação é momentânea, é pontual? Tradicionalmente, a gente tem esse meio de ano com preços menores. Como a gente vem de 2022, onde a gente tinha dois pontos de muita pressão no mundo, primeiro, a política de Covid-0 da China, que encarecia os preços de insumo, e o segundo, a guerra na Ucrânia, que também puxou muitos preços de alimentos para um patamar bem mais alto que o histórico, esses fatores foram se dissipando ao longo desses últimos meses, e não é só no Brasil, a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, preços bem menores do que a gente estava convivendo no ano passado. Por isso, a gente tem esse momento de preços mais normalizados e, na comparação anual, aí sim, uma queda de patamar de preços. Mas, para os próximos meses, a gente vai começar a ter uma normalização do IPCA em patamares ainda baixos, mas positivos. Gustavo, vamos entender essa queda. Eu peço agora que você comente com detalhes os grupos de habitação e alimentação, que foram os que puxaram a queda. Lembrando que a energia elétrica teve a maior diminuição no preço, com 3,45%. Perfeito. Na parte de habitação, de energia elétrica, nós tivemos um fator um pouco excepcional, que foi a questão do bônus de Itaipu, a maior hidrelétrica do país, forneceu esse bônus que diminuía um pouco o preço que os consumidores pagaram nossas contas de luxo, mas isso é bem momentâneo. Na questão de alimentos, a gente, como eu mencionei na resposta anterior, está passando por um semestre bem mais leve em termos de pressão de alguns alimentos exportados pela Ucrânia, porque ao longo desse semestre estava funcionando bem o escoamento de grãos da Ucrânia e, como fornece grãos mais baratos para boa parte do mundo, o preço internacional de grãos ficar menor, o que o brasileiro tem convivido é com preços de proteínas, eu estou falando de carnes, de frango, carne bovina, menores diante desses insumos para essa pecuária mais barata. Então, o brasileiro sentiu na ponta o preço mais baixo dessa parte de alimentação, uma tendência que ainda vai se manter, embora tenha uma pressão bem na ponta, de alta, com o limite do acordo da Rússia para escoar a produção de grãos na Ucrânia, tendo vencido, e a gente está convivendo agora, observando todo dia no noticiário, um bombardeio nos portos. Bom, e a maioria dos especialistas projeta uma queda de 0,25% na taxa Selic na próxima reunião do Copom. Depois desse resultado, Gustavo, a gente pode ter uma esperança de uma redução ainda maior nessa taxa de juros? Eu acredito que vai dividir os economistas bastante para a semana que vem. Realmente, uma parte acredita que vai ser 0,25%, a segunda metade acredita que vai ser 0,50%. Ninguém sabe ao certo qual que vai ser a decisão do Banco Central, mas a inflação mais baixa, claro, que joga a favor de um corte mais arrojado. Eu entendo que, como a gente está passando exatamente nas mesmas semanas por essa mudança de postura na Rússia, isso pode significar que a gente tem um segundo semestre com preços mais altos de alimentos, por exemplo, a gente já está com preços de trigo 8% mais altos do que há uma semana atrás. Talvez os brasileiros daqui a algumas semanas sintam na padaria os pães mais caros, as massas mais caras no supermercado, e ano passado a gente tem que lembrar que isso causou um desconforto enorme. Então o Banco Central, por mais que ele tenha esses dados do IBGE hoje melhores do que o esperado, ele também sabe que tem que trabalhar com as expectativas. E se o consumidor começar a se sentir mais pressionado na conta de alimentos, ele fica menos confiante para consumir outros itens, e o Banco Central tem que trabalhar com toda essa conta, por isso que é um trabalho bem difícil. Vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos, deixar esse episódio aí para agosto. Nós acabamos de conversar com o estrategista-chefe da RB Investimentos, o economista Gustavo Cruz. Muito obrigada pela sua participação, Gustavo. Eu que agradeço o convite, um bom resto de semana para todos. Até mais. E olha só, agora a gente fala sobre o Desenrola Brasil. Varejistas já começaram a antecipar as negociações, com condições próprias para quitar as dívidas. As empresas oferecem condições diferenciadas, como parcelamento sem juros, entrada reduzida e grandes descontos. Depois dos bancos iniciarem o programa de renegociação de dívidas, as redes do varejo também começam a campanha para negociar com os inadimplentes. Os grandes varejistas do Brasil já buscam aderir ao programa do governo federal Desenrola Brasil. A adesão ao programa deve ser feita nas próximas semanas, mas algumas lojas já anteciparam as condições de negociação para os clientes que se enquadram na fase 2 do programa, que já está vigente. Algumas empresas já anunciaram que vão oferecer aos seus clientes a possibilidade de pagar seus carnês sem juros e multas, além de oferecer condições diferenciadas para a renegociação das dívidas, como, por exemplo, o parcelamento em até 36 vezes sem juros, com entrada reduzida e quitação dos débitos com descontos diferenciados, analisados caso a caso. Outra varejista vai oferecer descontos de até 98% das dívidas e parcelamento em até 48 vezes. As condições de renegociação estarão disponíveis para fazer o acordo de forma online ou presencial, dependendo da rede varejista. Os bancos também ofereceram juros mais baixos que os originais e descontos de até 90% do valor devido, com parcelamentos para quitar o saldo do devedor em até 10 anos. E veja a seguir, super tufão no Pacífico se desloca em direção às Filipinas, com ventos de 240 km por hora. E ainda, China afasta ministro dos negócios estrangeiros e indica seu antecessor. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, uma hora e 18 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias do cenário nacional. E olha só, uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em viagem pela Ásia e também pelo Oriente Médio. E o objetivo é firmar parcerias e também conseguir uma linha de crédito, olha só, de 12 bilhões de reais. É uma boa notícia, né, Dani? Uma ótima notícia. Esse dinheiro será usado para recuperar áreas degradadas e aumentar a produção de grãos no país. O deputado federal Davi Soares faz parte do grupo. E após a primeira reunião na Coreia do Sul, ele deu uma boa notícia para os produtores rurais. Vamos ouvir que notícia é essa. A Coreia do Sul foi o primeiro lugar visitado pela comitiva brasileira em um roteiro que inclui visitas a quatro países da Ásia e Oriente Médio. A modernidade da capital, Seul, com avenidas e arranha-céus arrojados, chamou a atenção do grupo. A missão é liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também conta com representantes do setor e parlamentares. Entre eles, o deputado Davi Soares. Nesta segunda-feira, a comitiva participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul. Entre vários assuntos abordados, o ministro brasileiro destacou a eficiência do sistema de defesa sanitária do país e também a importância da cooperação técnica entre os dois países. Mas a melhor notícia foi dada pelo deputado Davi Soares após o encontro. O parlamentar afirmou que o banco que financia projetos na Coreia do Sul aceitou participar de uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares para o Brasil. O dinheiro vai ser usado para a recuperação de áreas e aumento da produção de grãos. Esses eram quatro países que serão feitos esse giro, mas já houve uma resposta positiva hoje pela manhã aqui na Coreia do Sul, junto ao Exibank, que é o BNDES do governo sul-coreano, no sentido de promover uma linha de crédito para a recuperação de áreas degradadas, para promover a unidade de plantações e aumentar também o volume de grãos produzido no Brasil. E, com certeza, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, volta com boas notícias para o nosso país, diretamente de Seul, Davi Soares, para o Jornal da Rede. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o novo ciclone se forma no sul e promete causar chuvas em Porto Alegre. Esse é o quarto ciclone extra-tropical que se forma em pouco mais de um mês na região do Rio Grande do Sul, né, Dani? Pois é, e a expectativa é de que os impactos sejam bem diferentes. Felizmente, ele não terá influência sobre Santa Catarina e Paraná e nem sobre outras regiões do país como os outros, como os demais. Mas quem vai explicar para a gente o que esperar deste novo ciclone é o pesquisador do IMET, Mamedes Luiz Melo. Olá a todos os telespectadores. A previsão do tempo para o Brasil, aí desde esta terça-feira até, pelo menos, no final de semana, é que as chuvas se concentrem mais nos extremos do Brasil devido a essa massa de ar seco que vem predominando nessa grande área central do Brasil. No Rio Grande do Sul, a chuva é um pouco mais significativa, deve chover hoje e também nesta quarta-feira, sendo que já para esta quarta-feira, para o final do dia, um ciclone, essa tropical passa muito próximo do Rio Grande do Sul e pode levar algumas rajadas de vento mais intensas, acredito que entre 50 e 60 km por hora, ali próximo do litoral de Porto Alegre até o sul, ali do Rio Grande do Sul, até o Chuí, onde as rajadas se esperam mais fortes e mais intensas. A chuva também, como eu falei, se concentra mais no extremo da região norte, alguma chuva se espera também ali no litoral leste da região nordeste. Não chovendo, essa massa de ar seco vai induzir aí temperaturas elevadas, sendo que na capital amazonense, lá em Manaus, a temperatura pode ser a mais alta do mês, chegando em torno de 38 graus ali entre esta quinta até mesmo sexta-feira. Já para as outras áreas, não chovendo, essa massa de ar seco vai induzir também picos de umidade entre 15 e 20%, entre quinta até sábado, ali no estado do Mato Grosso, também ali no sudoeste do Pará, sudeste do Amazonas e também em áreas isoladas ali de Rondônia. A previsão da temperatura é de cair lá para a campanha do Rio Grande do Sul, entre quinta, talvez até sexta-feira, onde a temperatura na madrugada pode chegar em torno dos 4 graus e também uma possibilidade de geada nessa área. Eu sou o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia para a TV Rit. Olha só, por falar em clima, China e Taiwan se preparam para enfrentar o super-tufão mais poderoso deste ano. Os ventos, olha só, podem chegar a 230 quilômetros por hora e podem varrer regiões. Embora se espere que Doxuri perca alguma força e aterrisse como tufão ou tufão severo, ele ainda atingirá as cidades chinesas com chuvas torrenciais e ventos fortes. A China pediu aos barcos de pesca que procurem abrigo e aos agricultores que acelerem suas colheitas enquanto Taiwan suspendeu os exercícios militares anuais à medida que o super-tufão Doxuri se aproximava do leste da Ásia, atingindo profundamente a China, que escapou por pouco do tufão Mávar, um dos ciclones tropicais mais fortes já registrados no mês de maio, que se dirigia para o país, mas depois virou para o norte, em direção ao Japão, antes de dissipar. Com quase mil quilômetros de diâmetro, Doxuri deve passar por ilhas pouco povoadas na ponta norte das Filipinas até o meio da semana, enquanto ventos fortes e chuvas pesadas atingem Taiwan ao norte. As autoridades filipinas já elevaram os níveis de alerta de tempestade na região da capital e em dezenas de províncias do norte e começaram a retirar algumas comunidades costeiras no caminho da tempestade. A ONU anunciou nesta terça-feira que iniciou a operação para retirar um milhão de barris de petróleo bruto de um navio tanque abandonado perto do Iêmen, no Mar Vermelho. O objetivo é evitar uma catástrofe ambiental. O SAFER está ancorado desde a década de 1980 a cerca de 50 quilômetros do porto de Odeida. A costa mais próxima fica a nove quilômetros de distância. Sem ação, o navio poderia explodir ou quebrar, derrubando quatro vezes a quantidade de óleo derramada do desastre Exxon Valdez. Comunidades de pescadores seriam riscadas no mapa. Centenas de empregos iriam desaparecer imediatamente. Comunidades inteiras seriam expostas a toxinas mortais. Grandes portos, inclusive os de Odeida e Salif, seriam forçados a fechar indefinidamente. Comida, combustível e suprimento para milhões iriam parar. Guterres também classificou o SAFER como a maior bomba-relógio do mundo. A guerra no Iêmen, que estourou em 2015 entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os UTIs, apoiados pelo Irã, paralisou a manutenção da embarcação. Uma mancha de óleo causada pelo navio poderia afetar a Arábia Saudita, Eritreia, Djibouti e Somália. Somente a limpeza do derramamento teve o custo estimado em valores equivalentes a mais de R$ 90 bilhões. E o governo chinês decidiu afastar do cargo o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang. Segundo a imprensa estatal, a decisão foi tomada depois do chanceler não ter sido visto em público durante o mês. Qin Gang, do cargo desde dezembro de 2022, foi substituído pelo antecessor Wang Yi, de acordo com a agência de notícias Xinjiang. O comunicado não deu um motivo para a remoção, mas disse que o presidente Xi Jinping assinou uma ordem presidencial para promulgar a decisão. A China manteve um silêncio rígido por semanas sobre o destino de Qin, que não é visto em público desde 25 de junho. A ausência gerou uma tempestade de especulações sobre se ele havia sido demitido ou se era alvo de alguma investigação oficial. As funções foram assumidas recentemente por Wang Yi, chefe da diplomacia chinesa, que dirige a política externa do Partido Comunista. E a reunião do missionário R.R. Soares em Florianópolis foi um sucesso, superou as expectativas de público, lotou, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. E olha só, agora à tarde tem mais. Uma outra reunião começou agora há pouco, às 13 horas. E o último encontro do dia está marcado para às 19 horas. E mais uma vez, né, Dani, o poder da palavra de Deus se faz presente e mostra toda a sua força. Vamos conferir? Vamos! E estamos em Florianópolis, Santa Catarina, onde está acontecendo agora o culto do missionário R.R. Soares. O primeiro culto, às 9 da manhã, foi um grande sucesso com muitas pessoas, igreja lotada, mal tinha espaço para andar, mas ali onde Deus se fez presente. O missionário, após esse culto das 13 horas, terá mais um culto aqui em Florianópolis, às 19 horas. Depois, segue para a Criciúma, para os cultos das 9 da manhã, 14 horas e 19 horas, na Avenida Miguel Patrício de Souza, número 300. Em seguida, no domingo, no dia 30, em Manaus, às 18 horas. E ainda em Manaus, na segunda-feira, dia 31, cultos das 9 da manhã, 14 horas e 19 horas. O último culto dessa campanha de fé do missionário será na sexta-feira, no dia 11 de agosto, em Madureira, no Rio de Janeiro. Os cultos lá são um pouco mais cedo. O primeiro é às 7 e meia da manhã, o próximo, às 10 da manhã e às 14 horas. O missionário segue pregando a palavra de Deus e contando testemunhos e mostrando que Deus ainda se faz presente no meio de nós. E olha, vale lembrar que você pode acompanhar as reuniões pelo YouTube, arroba HitTVOficial. Verdade, Dani. Nesse clima, vamos acabar com uma palavra de Deus aí, inspirados pelo missionário? Com certeza. Olha só, e como diz em 2 Coríntios 6, 2? Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora, o tempo favorável é agora e o dia da salvação também. Até amanhã. Até amanhã. Deus fala que o nosso tempo é agora, Jesus disse. O vosso tempo é agora, é hoje. Você pega a palavra e põe no seu coração e creia. Para de acreditar em coisa mentirosa que esse espírito maligno anda falando com você. Você não pode, de maneira nenhuma, ser negativo. Peraí, não tem vento e não vou semear. Não pode semear lanço? Você semeia fazendo buraquinho e colocando lá. É assim que Deus está falando. Agora, nós estamos tratando com pessoas que a vida toda foram ensinadas negativamente. E agora tem que começar a pensar como Deus pensa. Que Deus cura, cura. Ele curou algumas pessoas aqui completamente. Outras começou a melhorar. Temos que ser realistas. Mas Deus vai continuar fazendo coisa. E se você se apegar com Cristo, Deus abençoa. E se você se apegar com Cristo, Deus abençoa. E se você se apegar com Cristo, Deus abençoa. Temos que ser realistas. E se você se apegar com Cristo, Deus abençoa. Obrigado.